Música É claro que todo mundo já sabe que os cachorros são os melhores amigos do homem Mas nem todas as raças são fáceis de ser controladas Algumas inclusive podem ser perigosas em certas circunstâncias O que levou a proibição de alguma delas em diversos países E eu quero apresentar nesse vídeo de hoje tudo isso pra vocês Música Nos anos de 1950 na Tchecoslováquia decidiram cruzar o pastor alemão com o lobo europeu O resultado disso foi a origem de uma nova raça de cachorro chamada cão lobo tchecoslovaco Esses cães também são conhecidos como pastor cárpatos São difíceis de treinar e podem apresentar comportamentos agressivos se não forem socializados corretamente É muito importante que apenas criadores experientes cuidem dessas raças Pois já ficou claro que a criação desses cachorros existe sim um risco de vida Agora a origem da raça Tosa é muito antiga E pelo seu nome diferente Tosa Inu conseguimos identificar que é um cão japonês Eles foram originalmente criados como lutadores fortes e poderosos Com ampla caixa torácica, ossos fortes e músculos poderosos Essa estrutura toda os torna propenso à agressividade O que pode representar perigo para alguns humanos No entanto, se forem educados por um criador experiente Podem se tornar ótimos companheiros pessoais E servir então como um velho bom cão de guarda Esse é o Dogo Argentino Também conhecido como Mastim Argentino É uma raça grande criada cerca de 100 anos atrás Para o fim da caça de grandes animais Antigamente se usavam muitos cachorros para poder fazer isso Eles são tão fortes que até mesmo um homem adulto forte Pode ter dificuldade de lidar com ele Embora temos alguns exemplos dessa raça espalhadas pelo mundo Com comportamentos agressivos Isso não é de sua característica natural Na verdade o comportamento do Dogo Argentino Depende muito de uma variedade de fatores Como genética, a educação, sua criação O ambiente que eles vão crescer e como vão se socializar Tudo isso então vai contribuir para que seja uma raça de cachorro dócil Ou muito agressiva Agora vamos dar atenção a uma raça que gosta de viver no extremo frio O Malamute do Alasca foi desenvolvido há milhares de anos pelos índios da tribo Malamute No norte do Alasca Um dos locais mais frios do nosso mundo Esses cães são conhecidos por suas excelentes habilidades de tração e resistência Tornando-os parceiros ideais para trabalhar em condições climáticas adversas No entanto, eles são cachorros grandes com caráter independente O que pode apresentar desafios em sua educação Pois pequenos erros na criação desse cachorro podem ter consequências terríveis Por outro lado, se forem treinados corretamente, podem ser muito leais e dedicados aos seus donos O Kangal, também conhecido como Pastor Turco Foi criado originalmente como cão de guarda para proteger rebanhos de ovelhas contra lobos e até mesmo ursos Esses cães são muito inteligentes e capazes de tomar decisões por si próprio Por isso que são considerados um dos melhores cães de guardas que existem no mundo Pois são capazes de proteger seus donos e até mesmo propriedades de ameaças externas No entanto, devido ao seu forte instinto protetor Esses caras podem ser agressivos com pessoas estranhas Portanto, se você está pensando em ter um A socialização e um bom treinamento são essenciais para a criação desse cachorro Esse aí é o Valentão Kuta Paquistanês Um cão poderoso e impressionante Com sua aparência atlética e imponente Esse cão é conhecido por sua força e habilidade de segurança e caça Energético e ativo, o Kuta Paquistanês requer uma rotina regular de atividades físicas Eles podem ser um ótimo amigo e protetor Porém, devido ao seu forte instinto de caça e propensão a comportamentos agressivos É melhor evitar criar essa raça em famílias com crianças pequenas ou outros animais de estimação Pensam agora o poderoso guardião italiano O Canicorso Uma raça de cachorro poderosa e originária da Itália E seu nome diz tudo Canicorso significa cão guardião E eles são realmente excelentes vigias Fortes, inteligentes e ótimos com as crianças Esses cães são ideais para proteger a sua família No entanto, eles são independentes e requer um dono experiente Caso contrário, rapidamente assumirão o papel de líder da casa E farão o que bem entenderem Mas com uma educação correta, esses cães se apegam tanto aos seus donos Que estão dispostos a darem suas vidas por eles Bem, você já deve saber que os Pitbulls têm uma alta capacidade de inteligência e treinamento Além de tudo, são cães leais e energéticos Mas infelizmente carregam uma reputação injusta devido aos casos isolados de ataques No entanto, especialistas caninos afirmam que quando devidamente educados Os Pitbulls nunca machucarão uma pessoa A menos que se sintam ameaçados Se erros na criação ocorrem Ou se o Pitbull está protegendo seu dono Suas poderosas mandíbulas podem causar ferimentos graves E é por isso que muitas pessoas possuem medo deles A Labai, a Labai Conhece uma raça antiga desenvolvida no território da Asa Central Originalmente usados como pastores de cães de guarda Devido ao seu tamanho grande e sua força surpreendente Eles podem até mesmo enfrentar predadores gigantes Como ursos, tigres e outros animais Mas com uma certa educação, o Labai pode se tornar um verdadeiro amigo e protetor American Bully Com alta resistência e personalidade forte Esses caras são capazes de lidar com esforços físicos pesados E resistir a altas horas de trabalho No entanto, sua teimosia pode ser um desafio na hora do seu treinamento Pois gostam muito de serem independentes e fazerem aquilo que querem Apesar disso, os Bulldogs americanos são conhecidos pelo seu caráter ousado Energético e amigável Mas cuidado, se alguém ameaçar o seu dono Esse cão não hesitará em se tornar um protetor feroz Rottweilers Uma raça alemã que foi criada no século 19 Para proteger o gado de predadores Mas hoje em dia, eles são amplamente utilizados como cães de serviço de guarda Pois eles possuem um excelente olfato, ideal para poder participar de operações de busca Como da polícia ou investigações No entanto, é importante ressaltar que a socialização precoce dessa raça é um bem necessário Pois sem isso, os Rottweilers podem crescer e se tornar extremamente agressivos Tanto para os seus donos, quanto para todos ao seu redor O Presa Canário, cães originários das Ilhas Canárias na Espanha Essa raça foi desenvolvida para trabalhar em fazendas Desempenhando diversas tarefas Um verdadeiro caseiro Como a guarda de rebanhos A segurança da propriedade E muitas outras funções Os cães presa canários são famosos por sua poderosa força física e magnífico porte Curiosamente, é a combinação de sua inteligência, independência e sua força Que os torna um dos cães potencialmente mais perigosos para o ser humano Devido aos seus ciúmes, é importante não provocá-los Especialmente se houver crianças pequenas ao seu redor Esses caras vão disputar atenção, custe o que custar Mas agora vamos dar atenção a uma das raças mais novas que surgiu no século passado Entre o cruzamento de um Mastins e um American Staffordshire Terrier Dedicados a seu dono e dispostos a protegê-los sem medir esforços No entanto, sua energia é inesgotável E precisam de bastante exercício físico para conseguir gastar ela toda Caso contrário, problemas começarão a surgir É importante ter um grande espaço para a criação dessa raça e uma boa rotina de exercícios Agora, se você procura um cão de família excepcional O Leonberger são cães incrivelmente fortes e possuem uma natureza bondosa Sendo absolutamente calmos quando se trata de brincadeiras com crianças No entanto, não se deixe enganar por seu olhar amigável Se ameaçarem o seu dono, o Leonberger simplesmente lidará com qualquer um Seja um humano ou um predador gigante Esse cara é destemido e está disposto a fazer tudo para proteger sua família Agora, vamos falar de um cão enorme O Mastin tibetano é um verdadeiro gigante pesando até 90 quilos Originários lá dos mosteiros tibetanos Esses cães adoram a mente calma e o temperamento dos monges Muito curioso, né? No entanto, seu tamanho imponente ainda os torna poderosos e potencialmente perigosos para os humanos Especialmente se alguém tentar invadir o seu território Os Mastin tibetanos são perfeitos vigias Agora, se o assunto é alegria O Staffordshire Terrier é um cão conhecido por sua energia contagiante e caráter muito alegre No entanto, se alguém tentar ameaçar o seu dono Ele certamente não retribuirá com boas-vindas Por isso é essencial que esses cães tenham bastante atividade física Mas tenha em mente que eles podem ser um tanto teimosos O que deve ser levado em consideração durante a educação Finalmente uma raça que conhecemos bem e podemos falar a respeito São cães grandes, corajosos, que podem pesar até 50 quilos E com suas supermandíbulas, esses cães foram originados e criados para caçar animais selvagens Especialmente porcos e onças Estão sempre atentos e prontos para defender o seu dono e território Embora possam ser extremamente afetuosos A falta de socialização precoce pode torná-los perigosos para os humanos Por isso que é importante socializá-lo desde criança E por fim, temos o Show Show Uma raça incrível com uma mistura de beleza e temperamento Seus filhotes têm a aparência desajeitada e fofa Parecem verdadeiros ursinhos Mas embora sejam criaturas adoráveis Eles possuem uma reputação de mostrar agressividade inesperada Assim, do nada mesmo Mas assim como várias outras raças que eu listei A educação desempenha um papel crucial Para entender e reconhecer os sinais de agressividade desse cão Mas e aí, na sua opinião, qual foi a raça de cachorro que você mais se identificou? Comenta aí embaixo nos campos de comentário Para a gente ficar um pouquinho mais próximo e eu saber um pouquinho mais sobre você Música 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 Música